Bom dia pra você que é Ariane, inscritos aqui no canal Luz, obrigada queridos pela tua companhia. A mensagem ela tá na energia geral, se você tiver interesse em uma leitura pessoal, na descrição do vídeo você encontra o meu contato. E a gente começa assim a nossa mensagem a partir de agora, que Deus venha nos conduzir durante a nossa trajetória e obrigada por caminhar comigo. Mila, eu preciso de um direcionamento, não sei o que tá acontecendo, as coisas tão meio que travadas, eu preciso descobrir o que tão me escondendo, o que tá obscuro. Na descrição do vídeo você encontra o meu contato. A gente começa com três acontecimentos importantes que irão acontecer na tua vida, Ares, dentro das próximas horas. Você vai notar que você incomoda alguém no setor de trabalho, essa pessoa, ela se incomoda com tudo que você faz e é pessoal, entende? Vocês estarão notando isso. No amoroso, a pessoa amada vai te surpreender de uma forma boa. Alguém aqui do signo de Ares vai receber ali um gesto de carinho, pode ser flores, bombons, alguma coisa assim bem romântica, como se a pessoa expressasse o seu sentimento. Eu acredito que vai receber flores sim. As pessoas estarão de longe, Ares, tentando saber da tua vida, querendo saber o que está acontecendo, querendo saber o que acontece com você. Amém? E a gente começa, sim, a nossa mensagem a partir de agora. Que Deus te abençoe, te livre e te guarde de todo mal. Amém, queridos? Vamos dar início à nossa mensagem. Setor de trabalho, vocês estarão bastante apreensivos, tem pessoas lá querendo te prejudicar, você não pode confiar nas pessoas que te cercam. Quanto menos você falar, melhor. Tome muito cuidado. Setor financeiro, as dificuldades, elas são passageiras, você precisa adotar algumas regras. Não se paga dívida fazendo outras dívidas, não se gasta mais do que se tem. E devemos também pensar no amanhã, guardar e economizar. Haverá também uma resposta divina sobre a tua vida. Deus te dando aqui a resposta daquilo que você deseja. A Ares estará tendo reencontro com alguém que tu tem muita saudade e isso vai fazer você... Eu vejo você feliz ao reencontrar com essa pessoa. No amoroso, o início de uma nova aliança. Mas a Ares precisa ir devagar, ter coerência, ter sabedoria, aprender coisas novas, aprender com os seus erros. Não acelerar. Uma grande reviravolta, setor financeiro. É claro que a Ares precisa arregaçar as mangas, suar a camisa pra defender o pão de cada dia. Nada tá de céu. E essa semana, vocês estarão se sentindo cansados e sobrecarregados também. Haverá uma mudança financeira e essa mudança financeira vai te possibilitar fazer essa mudança de casa. Vocês estarão tendo vitórias. Deixe de ser as emoções, passe a ser a razão. Fale menos. Ares se precipita na maneira de se expressar. Você tem um pensamento e você libera aquele pensamento em forma de palavra. Isso não é legal. Às vezes a gente se precipita por não guardar os nossos pensamentos. Vocês estarão também resolvendo uma questão que há muito tempo vem te preocupando. E só agora você consegue resolver. E isso é como se tirasse um peso muito grande das tuas costas. Pra quem tá solteiro, é claro, a chegada de um novo amor, de um novo relacionamento, vai trazer pra tua vida um alento. Vocês estarão felizes em ter essa pessoa novamente aí na tua vida. Tu tem um vínculo espiritual com essa pessoa. Você vai entrar numa briga que não é tua. Comprar uma briga que não é tua. Queria defender alguém que não merece a tua defesa. Mas tudo bem. Causas na justiça sendo finalizadas. Aqui diz que a bênção não será uma. É mais de uma bênção. Pode ser duas, três. Vocês estarão sendo alcançados por essas bênçãos. O passado, ele vai tentar te manipular, fazendo você acreditar que ali há um sentimento. E que você ainda vale a pena continuar. Eu acredito totalmente no contrário. É como se você precisasse estar atento e ficar de olhos abertos. Há uma necessidade de ter paz. Novas portas, novas oportunidades se abrindo e você conseguindo alcançar equilíbrio. Vitória sobre a venda de um imóvel. É como se você fechasse um bom negócio. E aqui diz que vocês estarão felizes, contentes, radiantes com a venda, com a conclusão dessa venda. Eu sinto você sugado energeticamente por algumas situações e por algumas pessoas. Vocês não saberão lidar com essas energias. Terão um pouco de dificuldade de se liberar dessas energias. Setor de trabalho, insegurança. Muitos se sentirão inseguro. Vai haver alguns cortes por lá. Algumas demissões irão rolar. E isso vai te trazer uma certa insegurança. Vocês estarão recomeçando em todas as áreas da vida. Há uma necessidade de deixar para trás algumas situações e algumas pessoas também. No financeiro, uma grande reviravolta e o fim de uma fase difícil. Você conseguindo alcançar equilíbrio e estabilidade também. Setor de trabalho, novas oportunidades surgindo e você feliz. Eu vejo novas oportunidades, você conseguindo aquilo que você tanto deseja. É como se você colocasse a tua vida, as tuas coisas em ordem. O problema no automóvel de vocês. E é um problema que vem dando já há algum tempo. Esse problema vai dar novamente. Você vai receber uma boa notícia de um advogado hoje. No amoroso, você vai ter um pouco de dificuldade de confiar no que a pessoa amada diz. No financeiro, vocês estarão em busca de aprender coisas novas, de se liberar e recomeçar. No financeiro, é como se você deixasse crenças limitantes de lado e iniciasse uma nova caminhada, uma nova trajetória. Haverá uma certa preocupação, gastos maiores do que ganhos. E isso pode te desestabilizar, como se você tivesse que ter controle aqui dos gastos. Uma viagem que você estava planejando, talvez não é o momento dessa viagem acontecer. Eu acredito que essa viagem não vai dar certo. E a viagem já está de passagem comprado e tudo, mas vai acontecer alguma coisa que não vai permitir você ir nessa viagem. Vai haver um empecilho, uma dificuldade para vocês fazerem essa viagem. Eu acredito que essa viagem vai ter que ficar para depois. Queridos, eu vou ficando por aqui. Desejo um excelente dia para você. Obrigada pela tua companhia. Que Deus abençoe a sua vida. Até a próxima.